A defesa do Inter conseguiu se safar, Edmar fica com a sobra, Nicolópez aperta, toma na boa a segunda vitragem, Anderson fez o lançamento, a posição é legal, Valdívia pelo lado direito, chega bem o time do Internacional, Seiras vai pelo meio, Valdívia, o cruzamento, Seiras, gol do Internacional! Seiras, um contra-ataque mortal do Internacional para a festa do torcedor do Inter no estádio Independência, olha a posição do Valdívia, o lançamento para ele, Valdívia recebeu a bola e já foi olhando para o meio. Pessoal lateral para a equipe do Internacional, o Valdívia está caído aí no chão sentindo muitas dores, olha o Menezes, observou de perto esse lance, o que você achou Henrique? A impressão de que o Arrascaeta toca a bola, vamos observar, ele toca a bola e a bola acaba atingindo ali a perna do Valdívia, que não está bem apoiada no chão, por isso a dor do jogador do Internacional. Foi forte a jogada, mas foi na bola, eu achei inclusive que o lateral deveria ser... ...para fazer o cruzamento, dois jogadores na marcação, joga do Edmar, mais atrás com o Ariel Cabral, Ariel Cabral fez o cruzamento lá do outro lado, achou o Lucas, para dentro da área, a defesa tirou, Robinho mandou lá para dentro de novo, Rafael Sobis! Sobis, gol do Cruzeiro! Rafael Sobis, aos 13 minutos do primeiro tempo, para a festa do torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil, de novo a jogada, Lucas para o meio da área, veja que a bola volta no rapinho, ele cabeceia e acha Rafael Sobis! ...para tocar primeiro, que o goleiro Marcelo Lomba foi esperto do Cruzeiro! Edmar, com o Robinho, bola na frente, Arrascaeta, que bola para o Arrascaeta, sai o cruzamento para o Ramon Ávila! GOOOOOOOL! Laço de Ramon Ávila para o Cruzeiro! 3 minutos depois do gol de empate, o torcedor do Cruzeiro volta a comemorar o estádio Independência em BH, cruzamento de Arrascaeta, um golaço de Ramon Ávila! Ah, pegou de primeira, mostrou que tem muita qualidade, é matador! Camisa 50 às costas, é um chute difícil do Internacional, que agora tem pressa, pega o jogo por 2 a 1! Alan Costa mandou para frente, a bola caiu nos pés do Ariel Cabral, na frente a jogada, buscando Ramon Ávila! A mão Ávila domina, entregou com Rafael Sobbs, a bola voltou para o Ávila, ele limpa, perde a bola, Valdívia, joga no meio, Anderson, Nico Lopes partiu, bola longa, Manuel recua, bola para o goleiro Fábio! Goleiro Fábio! E o jogador não percebeu até agora, né? E o jogador pode se machucar se cair ali, ali! É, o trocou avançando, foi na malandragem do Ávila essa aí! E o Ávila já vai ali para a entrada da Ávila! Edmar, Robinho, escorou bem, Rafael Sobbs! Bala pela linha de fundo, uma jogada bem tramada pelo ataque do Cruzeiro, olha só, foi bem ensaiadinha! O chute do Rafael Sobbs é que não saiu legal! Seixas deixou ali com o Arthur, busca a jogada com o Nico Lopes devolvendo com o Arthur, mais atrás o passe, Fernando Bob, entregando para Fabinho! Fernando Bob, mais à frente, bola para o Valdívia, olha o Valdívia por cima, ele tentou encobrir o goleiro Fábio, acabou mandando a bola para fora, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Agora eu vou ficar mais ali para trás ali, porque não estou gostando disso não! Olha aí, Manuel e Bruno Rodrigo lá dentro, eles são bons no jogo aéreo! Rafael Sobbs jogou lá dentro, a bola passou pelo Manuel, passou pelo Bruno Rodrigo e foi para fora! Bruno Rodrigo se lamenta muito porque a bola passou mais perto dele, né? César, a bola chegou na frente para o Rafael Sobbs, Ávila acompanha, Rafael Sobbs na frente com Ramon Ávila, limpou, bateu para o gol na trave! Robinho pegou a sobra, Rafael Sobbs, gol do Cruzeiro! Rafael Sobbs outra vez, olha a jogada como se desenhou aqui pelo lado esquerdo, começou com ele, Rafael Sobbs, jogou no Ramon Ávila, limpou muito bem a jogada, perna direita da bola que explodiu no travessão, é sobra do Robinho, jogou para a área, Rafael Sobbs de primeira, comemora muito, o Cruzeiro faz 3 a 1 para cima do Internavila. Fabinho com ela, bateu para frente, Valdívia vai atrás da bola, Lucas não conseguiu tirar, Valdívia tentou de bicicleta e a bola para a Lídia. Mais um minuto! Mais atrás com Bruno Ramírez, outra vez Edmar pelo lado esquerdo, Rafael Sobbs, de calcanhar, grande lance, Edmar, fez o cruzamento, a bola sobrou, com a rascaeta, escorou, Rafael Sobbs! GOOOOOOOL! O do Cruzeiro! Vibra Mano Menezes, vibra também o torcedor do Cruzeiro no Independência em todo o Brasil, grande jogada, Rafael Sobbs tocou de calcanhar, e aí a bola sobrou com a rascaeta que ajeitou, Rafael Sobbs bateu cruzado no canto, o Cruzeiro faz 4 a 1 para cima do Internacional com ele, uma, duas, três vezes, Rafael Sobbs, para quem ainda não, Cruzeiro já cobrado. Ariel Cabral, mais atrás, a bola com o Lucas, Lucas limpa a jogada, rápido na esquerda, a bola com o Rafael Sobbs, Edmar passou, Rafael Sobbs com confiança, ele bateu para o gol, a bola foi para fora, primeiro futebol clube, o melhor time é o seu. A bola sobra com o Lucas na frente, Avelio escorou bem, Rafael Sobbs, viu bem a descida do Edmar pelo lado esquerdo, Paulo César está na marcação, Edmar trouxe para o meio, entregou de novo, Rafael Sobbs, que bola para o Robinho, dominou, ajeitou o Lucas para fazer, Marcelo Lomba pega! Bem colocado, o goleiro Internacional faz a defesa, numa bela trama do ataque do Cruzeiro. Seirras, Jaime, em relação a essa concorrência entre o Willian e Águila, fazer uma comparação aqui, o Willian fez três gols em 16 jogos. Vamos ver esse ataque do Internacional, olha o chute para o gol, o Fábio pegou, soltou, mas voltou a ficar com a bola no chute do Nicolás Pires. Enquanto o Ramon Águila fez dois gols em cinco partidos. Marquinhos escorou, chegou o Nicolás Pires, e o pênalti. O Alcântico está marcando o pênalti para o Internacional. Aos 26 minutos do segundo tempo, o Inter tem a chance de diminuir. Olha o lance de outra vez. A bola para o Nico, o Fábio sai do gol. Pênalti, sem impedimento, repara que pelo menos a primeira impressão vem de trás do Nico, chega primeiro na bola o Nico, é o toque, é o pênalti. Toque da perna do Fábio, do jogador do Internacional. Por que o Fábio não é expulso de um lance como esse? Porque claramente o Fábio foi na bola. Errou o tempo, o jogador do Inter chegou primeiro. Então o Fábio comete o pênalti numa disputa de bola. Antes isso era expulsão, com as mudanças da regra desse ano, não é mais o lance para expulsão. Alex concentrado para a cobrança, vai para a bola. Alex, 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 gol do Internacional. Aos 27 minutos do segundo tempo, Alex, o torcedor do Inter, até não mebrou. Alex foi cabimento para a bola, o Fábio chegou a tocar nela. Uma bela cobrança do Alex, mandando no canto direito, o goleiro Fábio, veja que ele toca na bola e ela vai morrer no fundo do gol. O Internacional diminui no estádio Independência em Belo Horizonte. Chega no Seiras, caiu lá dentro o Alex, ficou reclamando falta. Seiras faz a jogada individual e bate para fora. Seiras teve ótima chance ali para poder fazer o gol, mas pegou mal. Olha esse lance aí na área, Henrique. Tem uma perna ali, pelo menos imprudente do Manuel, né? Ele não acerta a bola e acerta o Alex. Você jogará para a pênalti, e seria um pênalti tolo. Marquinhos, atenção, Marquinhos, o cruzamento para trás. Ariel Cabral chegou para mandar para fora. Aos 38 minutos, de novo para você, a jogada do Internacional, o cruzamento do Marquinhos. E aí o Ariel Cabral estava lá. Você viu que o Ariel do Inter também estava chegando ali, né? Quase ele conseguiu arrematar para o gol. Alex, perna canhota. O Inter tem essa falta para cima do Marquinhos para cobrar. O Inter tem três minutos para fazer dois gols. Alex colocado para a cobrança da falta. Perna canhota na bola. Fábio soltou e voltou a defender. E aí